Fala galera, estamos aqui diretamente do Míster Olimpo, é o maior evento de fisiculturismo do mundo Só pra avisar vocês, Black Friday FTW, não perca essa oportunidade de ter nosso pré-treino De ter nossa coqueteleira também, de ter dose, entra no site, aproveita a loucura Nosso site tá em total Black Friday, acompanha a Fideriza, tamo junto é nóis, não perca isso, não perca E o humor feminino, qual a sua opinião? Conta pra gente Vocês viram a polêmica? Da comédia feminina, qual que é a polêmica? Traz essa visão pra gente aí, você Então, dois comediantes maravilhosos, o Cassius e o Abner, eles estavam no programa deles E eles têm uma brincadeira lá, que é qual comediante você assediaria, fazendo piada e tal E aí eles falaram que a comédia feminina tem que acabar, que não tem graça e tal, elas fazem umas piadas ruins Mas brincando, no programa deles Ah, eu vi, essa parte eu vi, mulher, comédia feminina tinha que acabar Porque a Giovana Fagundes só se promove usando o corpo Tanto que ela foi lá e fez piada com a Marília Mendonça, isso fez ela ficar mais conhecida agora E agora as pessoas xingam ela, mas sabendo quem ela é, porque antes ninguém sabia Ah, mas ela é famosa, ela era do Pânico até, né, uma época Eu acho que ela foi da bancada do Pânico Eu lembro dela tretando com o Danilo Gentili Mas eu não sabia que ela era um humorista Ela só era uma chata que brigava com o Danilo Ela tava lá falando de liberdade de expressão, que não sei o que Nessa época ela já falava que era humorista, inclusive Já tinha liberdade de expressão nessa época, já tinha essa falta Tava começando a acabar, na verdade, né A liberdade de expressão O Pânico foi o maior exemplo de que a liberdade de expressão acabou quando ele acabou, na verdade Justo E depois o Monarque, né Não, mas então, o Pânico, na época do Jornal da Segunda, não era o Pânico na TV Que era aquele Pânico pesadão mesmo Mas o da rádio, o da rádio eu acho que era o mais pesado Sempre foi Mas eu acho que do que na TV, sim Na época do Carlinhos Mendigo, que eles falavam que eles... Tinha umas brigas fortes, às vezes Meu, direto, e a gente embora chorando lá Humilhação Era tipo um headcast, hoje em dia Tem gente que sai chorando aqui? Entendi, já teve Nossa, direto, cara Sério? Não, direto, mas já aconteceu Não foi uma vez só, não Já aconteceu Por quê? Mas o que vocês... A gente não fez nada Foi um comentário da galera O chat, meu Deus O chat top Não, mas não pode ver o chat Não pode, gente Não pode A pessoa vê depois, né Sim Daí ela pede pra tirar o programa do ar, se arrepende Nossa, velho Isso acontece direto Ah, não, eu não ligo muito, não Já fui xingar de tudo nessa vida Pelas minhas opiniões inteligentes e fortes Inclusive lá no... O Petri, ele tem muito essa essência do Pânico, né Você percebe que ele tem o Emílio assim como referência Tem, acho que ele cresceu ouvindo o Emílio, eu acho, né Então... Por aí Mas conta aí a parada da... Ah, tá Aí eles fizeram essa piada E aí foi parar numa página lá de comédia Não sei o que, artistas E aí eles postaram lá, entre aspas Que a comédia feminina tinha que acabar E a piada deles De qual comediante você assediaria E colocaram vídeos das meninas e tal Fazendo piada Só que eles te colocaram num contexto Que eles só falaram isso aleatoriamente E a minha situação com isso foi que Eu falo isso há muito tempo E ninguém me dava atenção Porque comédia feminina tinha que acabar E aí quando homens começaram a falar Agora todo mundo se importa Isso é machismo escancarado De gente que finge que defende as mulheres Eu vou te consolar, tá? Eu falei a mesma coisa e ninguém deu ouvido também Eu falei E tem uma vez que eu falei até pro Yuri Eu falei Pô, mano Por que a mulher só faz piada bosta, não sei o que Ele não, o que é isso? Aí eu falei assim Não, mano As mulheres fazem umas piadas Só faz de sexo, não sei o que Aí ele trouxe um exemplo De uma mulher que tem um especial na Netflix Lá dos Estados Unidos Que eu nem sei quem ela é Sim Mas ela é exceção Porque ela fez piada com a doença dela Que é câncer Aí eu achei foda Entendi Agora, de resto Principalmente aqui no Brasil É só isso que eu vejo Cara, mas eu tenho uma teoria Porque eu sou Zé espiritualidade Zé energia Essas coisas Zé mística Aí eu asco a Pio Não, isso não Me respeita também Vamos com calma Horóscopo Pio Não, também não Aí É Não sei se vocês já ouviram falar Daquele livro Caibalion Que tem a lei do gênero Do universo Masculino e feminino O gênero conhece todos os livros Que você fala pra ele Ele sabe Então E aí no Caibalion tem essa lei E um dia me falaram Que quando eu sou engraçada Eu pareço um menininho E aí eu fiquei com a teoria De que A comédia Ela tem uma energia Não do homem Mas do masculino Da energia masculina E se você parar pra pensar Todas as comediantes Tanto gringas Quanto brasileiras Que são engraçadas Elas não tentam ser gostosona No palco Ser sensual Ser não sei o que Falar de umas putarias sem graça Elas Elas tipo São mulheres normais Que fazem piada De verdade Elas não Tipo assim Você nunca vê uma mulher Querendo pagar Que eu não queria falar o nome Querendo ser gostosa No palco e sensual Tentando fazer piada Porque não é engraçado E aí eu acho Que a comédia Tem uma energia masculina E quando a mulher Não consegue modular Da energia feminina Pra masculina Pra fazer comédia Ela fica sem graça Porque ela só quer ser bonitona Tipo Ela só quer ser gostosa Que tem atenção A piada tem Um quê? De depreciação De você Muitas vezes As pessoas vão dar risada Da desgraça do outro De tragédia Alguma coisa assim Em forma de exagero Vamos lembrar Que isso não é piada Né gente? Então Piadas matam pessoas Só falta meter essa aqui Piadas matam Mas aí o que acontece Nessa questão Do humor Eu acho que na verdade A depreciação É uma coisa mais comum Dos homens fazerem E se aceitarem mais E se você prestar atenção É meio difícil Você achar engraçado Um humorista Muito boa pinta Seja homem ou mulher Destacado Entendeu? Normalmente vai ser o gordão Tanto é que disseram Matheus Ceará E o outro lá O Hassum Perdeu o peso Perdeu a graça É verdade Os caras querem ficar bonitão E contar piada Meio que não ajuda muito Porque a pessoa quer ver A desgraça E a questão da gordura É um forte exagero Para você usar na comédia O Whindersson era engraçado Quando ela era pobre Tem tudo isso Também tem esse detalhe Na verdade Há controvérsas Bonita não sei quanto Falou a verdade Não mas tem Tchau E aí E aí E aí E aí Obrigado.